Olá pessoal, vamos fazer aqui o unboxing do meu livro que chegou, meu logbook, que está pedida da Inglaterra, então está aqui o selo do Royal Mail, ele veio da da livraria Wordery, your online bookshop, ok? Eu já comecei a abrir um pouco aqui, aqui está, ok, vamos ver o que veio aqui, como acabei de pedir, é recente, então nós temos aqui o marcador de livro, Happy Reading, e aqui está uma mensagem, uma mensagem brincando aqui, se você fosse pedir para o Papai Noel, né? Então está aqui, Dear Santa, I would really like these books, please, vocês querem esses livros aqui, thank you, beijos, ok? Um recadinho, está aqui a nota, a nota fiscal, vamos colocar aqui, e aqui está o livro que eu estava esperando há muito tempo, Então está aqui, como eu disse para vocês, tem um outro vídeo que eu gravei, que é o que? É importante que a pessoa tenha um logbook, por quê? Porque aqui você marca todas as suas horas voadas, você pode chegar para um futuro empregador, para o futuro cliente, né? Você vai fazer uns voos para aquela empresa, ou fazer uns voos para aquele empregador, e ele vai te registrar, ele vai querer saber o quanto que você já voou, o que tipo de projeto que você já fez, não adianta chegar lá e falar assim, ah, eu piloto drone, ô, piloto drone, e aí, mas o que mais? Então isso aqui você tem que ter como se provar, ok? Vamos passar aqui rapidamente, sobre o que, explicar sobre o que significa aqui esse livro, Então logbook, como eu disse no outro vídeo, é o que? Vai logar as suas horas aqui que você voou, então o local, é quem estava com você, e por aí vai, se você fez o checklist, etc, se aconteceu alguma coisa com o teu drone, com o teu voo, então você faz todo o registro do log. Então tá aqui, UAS Pilot Log, Unmanned Aircraft System Logbook for Drone Pilots and Operators, ok? Então tá aqui, man, que é homem, ou seja, tripulado, então, unmanned, ou seja, sistema de aeronave não tripulada, então logbook, livro de registro de drones, pilotos e operadores, tá? Esse é o título dele. Então a gente tem aqui, primeira página, você já pode colocar o seu nome, primeiro nome, o último nome, o seu contato, o e-mail, o seu endereço físico, certificações e ratings que você tem, os cursos que você tem de piloto, e os tipos de aeronave que você tem também, tá? Então tá aqui, aeronave, opa, aeronave possuída. Então vamos para a segunda página, então aqui tá dizendo, ó, como usar este livro, estão tendo a explicação, a seção de informação do voo, o que tá dizendo aqui, o número do voo, a localização do voo, e por aí vai, né? Tá explicando, aqui tá explicando como você vai preencher essas folhas. Então toda essa informação, você vai ter informação aqui também da tua aeronave, o sistema que você tem, o tipo de aviso de aeronave, o tipo de drone, crew, ou seja, a tripulação, pessoas, quem é o piloto, quem é o spotter. Esse spotter, ele nada mais é do que uma pessoa que está com você fazendo voo. Então aqui o pre-flight checklist, você vai ver se a bateria tá ok, se... Desculpa, aqui embaixo. Se a bateria tá ok, se a aeronave, se o hardware da aeronave tá ok, o equipamento, as rodas, tá tudo ok, pros drones maiores, claro. O controle de transmissão, né, que é o rádio. Os props, que é o propella, que são as hélices. Se as hélices estão ok, se estão tight, significa que estão apertadas. O software, se ele tá atualizado, transmissão, aircraft power, quando você ligou a aeronave, sei lá, ligou certinho, senão não deu nenhum problema na hora de ligar. A calibração da bússola, a câmera, se está tudo ok, o FPV, que é o First Person View, que é o óculos lá. A conexão com o satélite, GPS, né, e a aplicação e por aí vai. Isso, uma explicação bem breve aqui no livro. E aqui diz também a sessão e intervalos de voo. Então, por exemplo, você vai fazer um voo pra fazer uma inspeção de uma plantação, por exemplo. Quais são os intervalos que você vai fazer? Você começou de manhã, fez uma parte de manhã, fez uma parte à tarde, né, quanto tempo você demorou. Então você coloca tudo aqui. Então, Start, quando começou, Stop, quando terminou e o total em horas. E aqui o Flight Map, que nada mais é que você vai desenhar. Pode colocar, por exemplo, aqui, sei lá, o galpão lá da empresa. Você desenha o galpão aqui. Qual voo que você fez? Ah, você fez um voo pra cobrir toda essa área aqui. Então você desenha aqui, caneta mesmo, a área que você fez. E pronto, a da Entries, quer dizer, a outra das observações que você voou. Então tá aqui, Log Entry Pages. Então tá aqui onde você vai colocar o log. Então você vê, da página 9 até a página... Desculpa, tá um pouco difícil de se colocar aqui. Até a página 112. São simplesmente logs que você vai colocar. Então você tem 112, 111 logs pra colocar. Ok? Se você fizer mais voos, você compra um outro livro desse. Se você é uma pessoa que faz muitos voos por dia, então esse livro não vai ser suficiente, você pode comprar um livro mais grosso. Não tem problema nenhum. Ok? E tem a opção também de um logbook online. Você pode usar um software. Pode ser um logbook também no Excel. Que eu já disponibilizei pra download lá no dos meus vídeos. Umog back in the to Sacramento. E aí É umogicuridade. Algo. Se você forunростinho.